Com a mão pra cima, canta comigo! É quem me vê desse jeito, não sabe o que tanto machucar meu peito, o que? Triste, solidão, eu posso até ver meus defeitos, mas se não mereço sofrer desse jeito Eu sou humano e tenho cor, eu jurei dar amor pra alguém, e olha eu jurei dar amor E ela jurou me amar também, mas me deixou chocado, chorando Não sei viver num mundo assim, e quem quiser, a parada é o seguinte, churere Quem tá solteiro no show do safadão hoje, levando a mão Por isso agora, eu vou fazer um pedido A você, quem é que vai me... Joga a mão em cima e diz, vem, 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 pega Eu, vem, leva eu, vem, me adota que eu tô sofrendo Sozinho, e depois que ela me deixou Olha que cuida, meu, leva eu pra tua casa Olha que cuida, meu, leva eu, vem, 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 vem E depois que ela me deixou Oh, 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 oh Tô carente de amor E olha, eu jurei dar amor pra alguém Jurou me amar também Mas me deixou chocado chorando E mais eu não sei viver num mundo assim E quem quiser tomar conta de mim Eu tô aqui Mais uma vez, quem tá solteiro Levante a sua mão e vem Por isso agora Eu vou fazer um pedido a vocês Quem é que vai me querer? Vem, vem, pega eu Leva, eu venho Toda que eu tô sofrendo sozinho Depois que ela me deixou Pega eu, olha que coisa deu Leva, eu venho, eu venho Me adota aqui, eu tô querendo falir Tô carente de amor E depois que ela me deixou Eu tô carente de amor Meu patrão, Raniere, pode esquecer o nome da mistura Que eu gosto E aí, Rodrigues, é melhor Eu vou sair do Brasil 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 Portanto, eu tô querendo falir Eu vou sair do Brasil E aí, Rodrigues Eu vou sair do Brasil Eu vou sair do Brasil E aí, Rodrigues Eu vou sair do Brasil E aí